Fala pessoal, um videozinho de ajuda aqui, que eu vejo que tem umas pessoas com dúvida como utilizar o OnTop Replica, vou mostrar de forma prática aqui. Abriu a Bet365, né, certo? Costa Rica, clique em Canadá, e aí ó, vou clicar aqui, tá no Half Time, né, abri a Bet365, ok? Vou clicar no OnTop Replica, o meu ícone tá aqui, mas você pode me pesquisar aqui no Windows, OnTop Replica, manda abrir, certo? Aí botão direito, Select Window, que você vai selecionar a janela, né, que é a Bet365, a faixa desportiva, e rola aqui. Botão direito de novo, Select Region, aí você vai selecionar a região que você quer recortar, certo? Aí puxa com o mouse, segurando o mouse, né? Recortou, aperta Done, e aí você pode aumentar à vontade. Uma dúvida que o pessoal tem é como abrir uma segunda instância, né, pra ele não cobrir esse, certo? Você primeiro vai duplicar aqui a sua página do Bet365, e vai separar ela, certo? Separei, tá? Agora temos duas, não tem problema não ficar sobreposta à outra, contanto que elas fiquem abertas, elas não podem ficar minimizadas, ó. Vou minimizar aqui a que tá transmitindo, ó. Ela trava, não trava aqui porque a imagem tá parada, mas ela trava. Então, é, tem que deixar elas abertas, certo? Abriu a segunda instância, você bota no jogo que você quer, esse aqui a gente botou Costa Rica e Canadá, né, vamos botar um diferente aqui, que tem um vídeo, pronto. Então, Universidade Católico e esse time aqui, Origins, não sei falar nenhum nome. Vamos botar aqui na stream deles. Carregou, ó. Aí, pra poder botar, ficar com as duas abertas, né, você vai vir aqui e vai abrir a outra instância de um top réplica, certo? Vai abrir aqui, ó, e botão direito e executar, certo? Executar como administrador, pode ser também. Aí ele vai abrir a outra instância, tá aqui, ó. Aí, botão direito, select o window, aí você seleciona a outra, né, no caso, a última que foi aberta fica em cima, aqui, ó, botão direito, select region e você vai pegar a tela que você quer recortar e você já tem duas streams, entendeu? Ah, Murilo, eu quero a terceira. Não tem problema, você vem aqui, duplica novamente, volta pra, separa, né, pode deixar elas por cima aí, certo? Vamos procurar outro jogo aqui que esteja com alguma transmissão, tem esse aqui, ó. New England e Montreal, tá rolando MLS, né, certo? Aí você, outra instância de um top réplica, vem aqui de novo, um top, botão direito, botão direito, executar, sim, já temos nova instância, botão direito, select window, pega a de cima, que foi a última aberta, aí, select region, né, a partir da imagem que você recortar, recortou, e aí você tem a terceira tela. Então, isso aí você pode fazer infinitamente. Se você quiser 30 telas abrindo, você vai abrindo aí, se couber no seu desktop. Beleza, pessoal, essa é uma dúvida recorrente e eu gravei esse vídeo pra poder deixar mais claro. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí e curte e se inscreve no canal e tamo junto, vamos pra cima.